Oi, meus amores! Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, tá? Vocês estão bem? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje é falando sobre o significado do nome Levi, tá? O que tem esse nome, Levi, e o significado dele, que foi que eu escolhi pra o nome do meu bebê, Levi Lorenzo. Então, é... só vou falar sobre o significado de Levi, tá? Então é isso, vou pedindo pra quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. Ativa o sininho pra não perder os meus vídeos, deixe aquele que eu amo. E quem puder comentar, comenta, faz alguma pergunta que eu estou aqui pra responder todos e todas. Ah, e não esquecendo, se vocês escutarem algum barulho, me perdoem, ignorem, tá? Vocês sabem como é, aqui é bem, onde eu moro, é bem barulhinho. Então é isso. Eu anotei aqui pra não me esquecer, porque às vezes minha cabeça não anda boa, não anda bem, sabe? Aí eu... anotei aqui pra não esquecer. Lembrando a vocês que aqui tá chovendo, ignorem aí. Vocês escutarem aí, aqui está chovendo. Bom, nem eu sabia o significado de Levi, eu não sabia qual era o significado de Levi. Aí a minha irmã disse assim, eu não sei quando, foi uma semana dessa, eu não sei, nem lembro o dia. A minha irmã disse assim, é... Pesquisa no Globo, no Globo, sei lá, não sei o nome daquilo. Acho que é Globo, Globo. Por aí, enfim. Pesquisa no significado Levi, pra gente ver o que é. Ao dia mesmo, né, pra nós saber. Aí eu fui, pesquisei, quando eu assim li, eu e ela, nós, ficou bestinha. Ao mesmo tempo, muito feliz e alegre ao saber o significado do Levi, do nome Levi, e nós ficamos bestinha. Um olhando pra outra, e bestinha, eu fiquei sem reação nenhuma quando eu subi o significado, tá? Então, o significado de Levi, foi de acordo com o livro de Gênesis. Não sei bem desse nome, mas quem sabe, aí entende. Parece que é Gênesis. Gênesis. Enfim, esse nome aí. Gênesis. Foi de acordo com o livro de Gênesis. Vocês sabem que também tem uma, na televisão, que fala sobre essa história de Gênesis. Que tem Abraão, Jacó e tal. Quem tá assistindo, quem tá acompanhando, sabe o que é. Então, aí fala de acordo com o livro de Gênesis. Aí depois fala assim. O terceiro filho de Jacó e Lia. Aí, quando eu falei assim, a minha irmã ficou bestinha. Porque a que disse que é o terceiro filho de Jacó e Lia. Aí eu digo, oi? Fiquei assim. Sem entender. Aí depois ela me explicando, foi que eu entendi. E até nisso tem o... Não sei se é novela, se é filme, a série, não sei. Tem falando sobre isso, né? Falando que já aconteceu aí, décadas, anos atrás e tal. Aí enfim, aí diz assim. E é fundado da tribo dos Levitas. Diz assim. E é fundado da tribo dos Levitas. Assim, eu não entendo muito, mas quem entende sabe, né? O que é a tribo dos Levitas. Então, o significado do nome Levitas foi de acordo com o livro de Gênesis, o terceiro filho de Jacó e Lia. E é fundado da tribo dos Levitas. Então, eu fiquei muito feliz quando eu soube que o significado Levi era esse. Porque, como eu falei pra vocês, eu não sabia o significado Levi. Aí foi que a minha irmã falou assim, porque ele pesquisa pra ver o que é, né? Aí eu pesquisei. Aí eu fiquei muito feliz em saber. Aí eu digo, então, eu vou compartilhar com meus inscritos. Porque, como eu já falei a vocês aí no vídeo anterior, tudo que, assim, passar na minha vida, de bom, de ruim, eu quero compartilhar com vocês, pra vocês ficarem, né? Entenderem um pouco mais. Então, aí eu fiz esse vídeo especial pra vocês, né? Falando o significado. O nome é Levi, que é o meu príncipe. Logo, logo estarem fazendo vidinhos do enxoval dele e tal. Não vejo a hora dele nascer, tô contando os dias. Assim, eu conto os dias, mas é aqueles dias com medo. Que eu tô com medo de ser um parto normal. Assim, eu não vou mentir pra vocês. Eu tô com medo de ser um parto normal, assim. O bom do parto normal, porque a recuperação é mais rápida, né? É mais ligeira. Não a cesariana, que tem que depender dos outros, tem que passar meses e meses. Não é tanto tipo de coisas que pode comer. Então, assim, o meu problema, assim, não é tanto a dor. É de sofrer, porque tem mãe que sofre três dias, quatro dias, pra poder o bebê nascer. Então, o meu medo é esse. E do jeito que a gente estamos, vivendo agora uma pandemia e tudo mais, é mais difícil. E também, as coisas pelo SUS, vocês sabem como não é, né? Eles deixam lá e não querem saber. Então, o meu medo é esse. O meu medo também não é só a dor. Eu não vou mentir pra vocês. A dor também, porque eu nunca tive, né? A minha primeira foi cesárea. E eu não senti muita dor. Então, o meu medo é esse. De ser um parto normal. Mas, eu tenho fé em Deus que eu tenho que botar esse medo do lado. De que jeito vinha o parto normal, a cesariana, eu vou ter que botar pra fora, né? Então, é isso. Eu tenho medo, mas... Eu tenho que deixar esse medo de lado. Então, enfim. Então, eu tô muito feliz com o que eu sou do significado do Levi. E logo, logo, eu espero que ele esteja aí nos nossos braços, né? Ficou com medo, mas... Deixar esse medo. E deixar Deus trabalhar, né? Seja feito o que Deus quiser. Tanto parto normal, como uma cesariana. Uma cesariana. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês entendam o vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo. Então, é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!